50 languages 66 Possessive pronouns 1 Determinantes possessivos 1 I, my Eu, meu, minha Eu não encontro a minha chave Eu não encontro o meu bilhete Tu, teu, tua Encontraste a tua chave? Have you found your ticket? Encontraste o teu bilhete? He, his Ele, dele Do you know where his key is? Sabes onde está a chave dele? Do you know where his ticket is? Sabes onde está o bilhete dele? She, her Ela, dela Her money is gone O dinheiro dela desapareceu And her credit card is also gone E o cartão de crédito dela também desapareceu We, our Nós, nosso, nossa Our grandfather is ill O nosso avô está doente Our grandmother is healthy A nossa avó está bem de saúde You, your Vós Vosso Vossa Children, where is your father? Meninos Onde é que está o vosso pai? Children Where is your mother? Meninos Onde está a vossa mãe? Go to www.50languages.com For the latest version And the books Onde está a vossa mãe? 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 Obrigado.